Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Este samba está animado e eu quero é samba E este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, é samba de preto Mas que nada, o samba é bom e ser tão legal Você não vai querer que eu chegue no final E este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, é samba de preto Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Este samba está animado e eu quero é samba E este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, é samba de preto Oh, 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 oh Aplausos